Começo por referir que, sendo o livro da Igreja Mutubista, uma igreja que surgiu de um movimento da renovação da Igreja Americana no século XVIII, iniciado pelo reverendo John Wesley, e que está crescente em Portugal desde 1871, não posso deixar de fazer referência a alguns princípios que estão ligados à reforma protestante, que neste ano nós recebemos os 500 anos da reforma protestante, a autoridade das Sagradas Escrituras, a justificação pela fé e também o ministério de todos os crentes. Esta é uma forma da Igreja estar a passar. Também alguns princípios que têm marcado esta Igreja Mutubista, que me parece interessante partilhado neste momento, que são muito breves, e que dizem, ou o que lhes diz, pensamos e deixamos pensar. Somos amigos de todos e inimigos de ninguém. Fazemos todo o bem possível, ao longo dos tempos que nos têm estado muito presente na ação da Igreja de reforma de Estado de Estado. Ao estarmos juntos neste evento, que não podemos deixar de reconhecer que é uma contribuição para a paz, esta paz que todos ansiamos, num tempo em que as notícias destacam tudo o que fala de violência, de atrocidades e de ausência de paz. Eu espero sinceramente que este evento seja notícia, porque fala de paz, não fala de violência, não fala dessas atrocidades, mas fala de pessoas que querem muito que essa paz aconteça. Concordo que as religiões podem ter uma contribuição decisiva para a paz e para o bem-estar da humanidade. contudo, também reconheço que se os representantes das diferentes religiões não forem capazes de condenar claramente tudo o que é extremismo, tudo o que não tem a ver com a religião, se não conseguirem evitar ou quererem impor a qualquer preço as suas crenças por acharem que são as melhores e as únicas, não conseguiram ser a tal contribuição para a paz. Sabemos que a paz é possível, mas também sabemos que há muita coisa a acontecer para que a paz não seja uma realidade. Há quem tenha interesse em manter conflitos e as dificuldades para com isso beneficiar. Há quem esteja a alimentar guerras porque tem de vender armamentos. Há quem quer impor a sua vontade porque se acha superior. Há muito quem se esqueça da sua humanidade e da sua fragilidade. Está na moda de alimentar egoísmos também. É claro que nem tudo é mau. Também há muitas e muitos que vivem com sensatez, com dignidade, com solidariedade, com respeito pelo outro, com amor à vida, sendo muitos delas e deles praticantes de religiões diferentes e também cristais e cristãos comprometidos com o reino de Deus. E por isso nós temos uma desesperança. Há muita gente também interessada em contribuir para que a paz e a vida aconteça com alegria e com solidariedade. Mas para que a paz seja uma constante na vida de todas e todos, é preciso que haja uma mudança de atitude em muitas e muitos. E como cristão acredito que esta mudança acontece no encontro com Cristo, no conhecer melhor este que deu a sua vida, para que todas e todos tenham vida abundante, para que todos e todas tenham esta paz que o mundo não pode dar. e que tudo fez para que todos compreendessem que o amor faz a diferença e resulta na tal paz que o mundo não pode dar. Mas estou certo de que enquanto tivermos pessoas a viver na rua porque não têm outra alternativa, enquanto tivermos crianças abandonadas, homens e mulheres que não têm emprego, jovens que não têm esperança no futuro, pessoas à procura da refúgio, idosos que não têm o apoio que precisam, a paz dificilmente será uma realidade para todos. Mas como disse há pouco, nós temos esperança. e é por isso que aqui estamos. Acreditamos que mais crianças, jovens, homens e mulheres passarão a respeitar a vida, a praticar a solidariedade, a procurar soluções que sejam boas para todas e todos. E assim a paz terá a oportunidade de acontecer como é desejado. muito depende de nós. A nossa contribuição é uma grande ajuda. E tem vários textos bíblicos que são boas orientações para o caminho que nós queremos de continuar a fazer, cito só três pequenos textos. a palavra de Jesus Cristo, em que ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele é importante, nós temos que o conhecer e temos que o seguir. Há um outro texto, um pequeno texto de Pedro, do Apóstolo Santo Pedro, na primeira carta de Pedro, que diz A parte do mal, faz o bem, busca a paz e segue-a. E o Apóstolo Santo Paulo tem um texto que eu gosto, porque ele é uma boa orientação para a nossa vida, como muitos outros. Mas este é bem particular. E aí vamos falar, quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa e fana, se há alguma virtude e se há algum recorso nisso pensarem. Deste modo, nós não desperdiçaremos a vida que nos é dada. Caminharemos com confiança e viveremos o respeito pelo outro, a partilha e o cuidar. Afirmaremos sempre que todos somos, todos somos importantes. Todos e todas contam. Todos e todas têm o direito a viver dignamente. Agradeço mais uma vez o convite para participar nesta iniciativa sobre as religiões e a contribuição para a paz. Por mim e pela Igreja Metodista, posso dizer que continuaremos a contribuir para que o essencial da fé cristã seja vivido e partilhado. Porque deste modo, a solidariedade será uma constante, o diálogo e o respeito terão oportunidade, a vida será respeitada, a alegria reinará e a paz será possível. A todas e todos, agradeço a atenção.